Por tudo o que tens feito Fraternidade, alegria e fé Por tuas promessas e tudo o que tens feito Esses foram os sentimentos que marcaram um aniversário muito especial Os 155 anos da Igreja Presbiteriana no Brasil, mantenedora vitalícia do Mackenzie O aniversário celebra a chegada do reverendo Simonton Missionário americano que foi o fundador da Igreja Presbiteriana do Brasil O jovem missionário americano idealista, ele era um sulino, mas estudou em Princeton Que ficava no norte dos Estados Unidos E ele veio fazer o trabalho missionário dele muito jovem Viveu poucos anos, mas deixou aqui fundada e marcada uma igreja O Mackenzie é uma das heranças que a chegada do presbiterianismo deixou no Brasil Afinal, uma das prioridades dos missionários era justamente investir em educação A Igreja Presbiteriana vem dando todo o apoio à educação através da ação do Mackenzie Por entender que a educação, além de formar cidadãos para a vida com valores éticos, morais Cristãos e reformados Faz com que esses cidadãos que aqui são formados Levem para onde forem a semente do evangelho Que é o trabalho principal da Igreja Presbiteriana do Brasil O evento foi realizado no principal auditório do Instituto Presbiteriano Mackenzie E também foi um dos momentos de gratidão diante de tantos anos de crescimento da instituição Nós nos sentimos bastante gratificados de estar dando continuidade a esses homens Que trouxeram a obra presbiteriana para cá E que nos permite hoje comemorar 155 anos de muita vitória, muitas bênçãos O Mackenzie hoje é uma love marca no estado de São Paulo, uma entidade muito respeitada E a Igreja Presbiteriana tem nos seus membros a liderança da nossa instituição Liderança essa que tem feito de tudo para que o Mackenzie permaneça como a melhor instituição Não pública do estado de São Paulo e a terceira melhor do Brasil Além do trabalho educacional, a Igreja e o Mackenzie estão juntos em diversos projetos sociais É o caso do Mackenzie Voluntário Mobilização que reúne milhares de pessoas em diversas atividades solidárias pelo Brasil Isso é um trabalho de ação social que nós fazemos com parceria com o Instituto Mackenzie E tem sido uma bênção para nós e para aquelas pessoas que recebem esse tipo de ação social Tem sido uma bênção muito grande a gente poder levar alguma coisa para a população mais carente O evento, além de gratidão, também deixou uma mensagem de fé e compromisso Nós precisamos ser a mesma Igreja, com a mesma pregação Pregando o Evangelho da Graça, o Evangelho da Salvação E mais do que isso, convidando o nosso povo a um quebrantamento A dobrar-se de joelhos diante do Senhor E aceitar que nós temos uma missão neste mundo E essa missão é a pregação do Evangelho O Evangelho da Salvação O Evangelho da Salvação O Evangelho da Salvação O Evangelho da Salvação